Pergunta do Márcio Castro Tio Chico tem 1,79m de altura 82kg A dominar 400 em viagem Será que ela não seria desconfortável Por conta do meu tamanho e da posição do pedal? Não, Márcio, eu acho que não Eu acho que você está no limite aí Eu não acredito, agora você pode ter perna comprida Se você tiver perna comprida, pode ser A dominar 400 Ela atende bem pessoas mais altas também Agora lembre-se que ela é uma naked Ela não é uma trail Ela não é sequer uma crossover Ela é uma naked Que colocaram para-brisa, colocaram Aquelas coisas todas para dar a impressão De que é uma crossover Mas ela não é uma crossover Ela é uma naked, porque a crossover Ela tem itens Que compartilham Com uma naked e compartilham Com uma trail A crossover é o meio termo De uma naked com uma trail E às vezes até com uma scooter Esse termo crossover Ele veio Se não me engano em 2012 Ou 2010, 2012 Na NC700 Antes da NC700 A gente não chamava moto crossover A gente chamava Big Trail Tudo era Big Trail A própria Vestron A gente sempre chamou de Big Trail Eu, que sou das antigas A gente sempre chamou Vestron 1000 de Big Trail A Vestron Esse modelo da Vestron Eu volto para falar Da Dominar Mas eu preciso contextualizar Porque eu acho que Sempre é bom a gente Trazer algumas Algumas histórias Para contextualizar A gente entender E chegar ao ponto A Vestron Ela está em operação Há praticamente 20 anos no Brasil A Vestron mesmo Antes da Vestron Era a TL1000 Uma moto conceito Muito legal Da Suzuki E depois E usava a mesma Motorização Eles compartilhavam O mesmo motor E a Suzuki lançou A DL1000 Que é a Vestron E essa moto Ela está em operação No Brasil Há praticamente 20 anos Posso falar Tranquilamente 20 anos Porque provavelmente Tem Vestron 2004 Rodando Uma moto Extremamente robusta Um conjunto mecânico Que é basicamente O mesmo Há 20 anos São aperfeiçoamentos Dessa moto Mas na época A gente não chamava Vestron De crossover Não existia esse termo Aqui no Brasil E outra curiosidade O termo Big Trail É nosso também É do Brasil Poucos países Principalmente os europeus Eles não chamam Big Trail Eles chamam Big Bike Tanto que vocês Se vocês forem Nos perfis Nos sites Das montadoras Na Europa Nos Estados Unidos Principalmente Estados Unidos Eles não chamam Big Trail Eles chamam Big Bikes E até o termo Para Categorizar As motos maiores As motos grandes De maior cilindrada Então lá fora Eles conhecem Essas motos Como Big Bikes A gente chama De Big Trail Eu acho ótimo Eu acho massa Eu acho que é um termo legal É um termo nosso Isso é muito bom É válido Mas na época Todo mundo botava Big Trail Tudo que era grande Motor Motorzão Mil cilindradas Potência Torque E moto grandona Tudo era Big Trail Só que a Vestron Só que a Vestron Depois que a gente Depois quando veio A primeira moto Conceito Da Honda Que é a NC 700 Que significa New concept Novo conceito 700 Veio esse termo Lá em 2010 12 De Crossover O crossover É uma junção De uma moto Baixa Com uma moto Alta Junção De uma moto Trail Com uma moto Naked Só que a Honda Ela foi além A Honda Com a NC 700 Ela trouxe o conceito De três motos Em uma Ela juntou Uma Trail Com uma Naked E uma Scooter Na época Eu testei essa moto Na época Eu enlouqueci Quando eu vi essa moto Eu disse Cara Que genial Genial Eu nunca tive preconceito Eu nunca fui esse trouxa Que fica Para mim só serve Big Trail Ou então só serve Bunda para cima Moto esportiva Só serve Naked Nunca vou Custom Eu não sou idiota Não Eu tive Todos os tipos de motos Que vocês imaginarem Todos Todos os estilos Todos Tudo quanto eu tive De moto Eu já tive Já tive muita moto E quando eu vi A NC 700 Eu enlouqueci Porque Era um conceito De uma moto Naked Com Trail Ou seja Ela tinha um meio termo Era um curso de suspensão De fio de moto Naked Mas com uma carenagem Que lembrava Uma Scooter E o câmbio De dupla embreagem O câmbio DCT Esse conceito Foi criado pela Honda Mas essa moto Com o câmbio DCT O câmbio de dupla embreagem Não veio para o Brasil Só veio a NC 700 Com o câmbio manual Eu faço assim Porque é o câmbio DCT Que você pode reduzir Que você pode reduzir Mas no Brasil Não veio essa motocicleta Com o câmbio DCT Só veio o câmbio manual Que é uma pena Porque os brasileiros Não entenderam Esse novo conceito De três motos Em uma só E o mais legal Da NC 700 É que além dela Ter o perfil De scooter E é isso mesmo Tá gente Scooter Trail Naked Ela tinha Um consumo Muito baixo De combustível Na época As pessoas Que compravam Essa moto Tinha uma moto Com motor bom De potência Muito torque Era um fator Muito preponderante Nesse motor Torque Muito torque Porque o torque Leva a economia E não a potência E essa moto Ela causou Assim Uma surpresa Muito grande Tanto na mídia especializada Quanto nos proprietários Não era barata Mas era uma moto Extremamente econômica Então as pessoas Começaram a usar As motos Grandes No uso urbano Porque antigamente Não era tradição Não era normal O brasileiro Ir pro trabalho Com moto grande Não era Não era Às vezes o brasileiro Nem comprava Esse tipo de moto Assim Ou o cara ia de carro O cara Claro Tinha gente Que podia fazer isso Lá na época Ok Mas não era Uma tradição Hoje todo mundo Vai de moto De qualquer jeito O povo vai de custom Vai da zorra toda Mas na época A pessoa Ela tinha muito cuidado Porque existia um custo Pra você ter uma moto dessa A Honda com a linha NC New Concept Mudou esse pensamento E aí veio também Outra mudança Com o termo crossover Que começou nos carros O Fox Cross Fox Enfim Esses adesivados Mas realmente Alguns desses carros Tinham A suspensão Trabalhada Por exemplo O Idea Adventure Tinha a suspensão Trabalhada Enfim Eram adesivados De aventura Adesivados Mas eles trabalhavam Sim na suspensão Desses carros Esse conceito Crossover Veio para as motocicletas Quando a NC700 Veio para o Brasil E aí Alguns Especialistas Começaram a rever O termo Para algumas motocicletas Eu sou um desses Eu não chamo mais A Veistron Até o ano Passado Eu não chamava Eu explico por que Eu não chamo mais A Veistron De Big Trail Eu chamava lá atrás Lá atrás Eu chamava Sempre chamei Passei Desde que lançou A NC700 Eu parei de chamar Porque eu comecei A observar Que a Veistron Ela tem uma Uma distância Para o solo Baixa Então ela está Muito mais Para uma Crossover Do que para uma Big Trail Que é uma Big Trail Ela tem uma altura Referente ao solo Maior Agora vamos Vamos voltar Aí veio a NC750X O que é uma crossover Beleza Contextualizei Vocês entenderam E eu chamo a Veistron Hoje de Big Crossover Mas com a Veistron 1050XT Acabou agora Agora a Suzuki Lançou A Veistron 1050XT Essa moto Agora é uma Big Trail A nova Veistron 800 Também será uma Big Trail Custo maior De suspensão Moto mais alta Referente ao solo Aí viraram Big Trail Mesmo Então Quem está esperando A Veistron 800 Vai ser uma Big Trail Quem vai comprar A Veistron 1050XT É uma Big Trail Eu inclusive montei Uma é bem alta mesmo Bem alta Bem alta Mas vamos lá Dominar 400 Eu contextualizei Agora eu volto pra fechar Dominar 400 Se você tirar Tudo aquilo ali Tirar Lá na Índia Eles vendem Abadjad e Índia Vendem as duas versões Vende a versão Naked Da Dominar 400 E vende E vende a versão Com para-brisa Com ferro Pra passear Aquelas coisas Aqueles penduricalho Todo Protetor de motor Aquilo ali Tudo só pra Dar uma impressão De Tamanho De volume Só isso galera Claro É legal Você tem um para-brisa Protetor de mão Tudo isso é legal Não estou falando Que é ruim não Mas se você olhar Nas fotos mesmo Uma Dominar 400 400 Naked E tirar tudo De uma Dominar 400 Que veio pro Brasil Que só veio a versão Completa É a mesma moto Não muda nem o custo De suspensão Então não dá pra dizer Que ela é Uma crossover Porque a crossover No termo Crossover mesmo Você tem que trabalhar A suspensão Você tem que fazer Algum trabalho Na ciclística Pra ter uma diferenciação Um exemplo Que é excelente CB500X Tem um trabalho De suspensão Tem um trabalho Na ciclística Diferente da CB500F Que é diferente Da CB500 Da CBR500R Que é aquela Esportiva Que ainda é fabricada Mas foi descontinuada Aqui no Brasil A Honda não vende Mais aqui no Brasil Mas ainda é fabricada Então a Honda Ela trabalhou As nuances De cada modelo A R A F E a X Porque a X Ela é uma crossover Se você tirar tudo ali Ela não vai ter A mesma ciclística De um AF Ela vai diferenciar Um pouco Por causa da suspensão A Abadjad Ela não fez isso Na Dominar 400 Não estou fazendo A crítica A moto é excelente Mas eu preciso Deixar claro Então voltando Para as pessoas Mais altas Eu acredito Que a Dominar 400 Não atrapalhe Mas ela Dependendo do tamanho Da perna De uma pessoa Ela pode incomodar Então aconselho Que todos Façam teste Na Dominar 400 E eu espero também Que a própria Abadjad No decorrer dos anos Aqui no Brasil Não vai ser agora Ela desenvolva Uma trail Para o Brasil E para a América Né A Europa América Eu acredito Que a Abadjad Ela nunca desenvolveu Uma trail Aí tem gente Que fica falando Ah Teve um pessoal Que disse nos comentários Uma vez As trails Da Abadjad São as KTM Pô galera Aí a galera Parece que come Bosta no pote KTM é KTM Abadjad é Abadjad Vamos parar de comer cocô Galera come cocô no pote Ainda lambuza os dedos Igual aquele rapaz lá Então vamos parar De comer bosta Abadjad é Abadjad KTM é KTM Cada uma no seu quadrado Abadjad é dona De parte da KTM Mas cada uma No seu quadrado Isso existe Na indústria Do mundo inteiro Volkswagen é dona De um monte de marca Que vocês nem imaginam Marca Porreta mesmo Mas a Volkswagen Ela não se mete Em algumas coisas Porque é questão De marca Branding Então não se mete Então é a mesma coisa A Abadjad Ela tem o produto dela E a KTM Tem o produto dela Podem compartilhar Tecnologia Em alguns modelos Podem Mas não vamos ficar dizendo Que as trails Da Abadjad São as KTM Larga o pote De bosta E vamos focar aqui Então eu acredito Que a Abadjad E aí é uma dedução minha Agora especulando Eu acredito Que a Abadjad Nunca fez uma trail Porque lá na Índia Os caras são pequenos Você vê que chinês Chinês não tem Moto Trail Lá Muita Moto Trail Eles não tem costume De comprar a Moto Trail Porque a estatura Dos asiáticos É baixa O indiano é baixo O chinês é baixo Isso é um dos fatores Ok Não estou dizendo que é isso Não estou batendo o martelo É por isso Não Um dos fatores Isso faz o impacto Porque não adianta Você comprar moto Vender moto gigante Para um público Que culturalmente Não tem hábito De comprar esse tipo de moto Porque são motos mais altas Requer uma estatura maior Do seu público consumidor Então você percebe Muito na Índia A galera comprando Motos baixas Naked Moto esportivada Chinês também Gosta de moto esportivada Perfil moto do Jaspion O japonês também Né Ah tio Chico Mas as motos japonesas São feitas lá no Japão Tá Mas você já viu Você já olhou lá no Japão Quantas pessoas compram Hilux Você já viu lá Dá uma olhada assim Pega um vídeo assim Japão Tóquio Quantas Hilux Tem rodando lá em Tóquio Quantas Hilux Hilux Aquele carro gigantão Que os japoneses fazem Quantos carros desse tamanho O japonês roda lá São poucos Por quê O Japão é um país pequeno Galera lá Menos é mais Os key cars Que são aqueles carrinhos menores Eles são muito mais baratos O imposto é mais barato O japonês é pequeno Família pequena Tudo pequenininho Tudo é pequeno Vaga é pequena A casa é pequena A garagem é pequena Vizinho Rua pequena Pra que ele vai comprar um carro Uma Dodge Ram Pra que O japonês não precisa mostrar esses negócios não Então o japonês ele exporta esse tipo de carro E a mesma coisa Eu tô justificando Porque sempre vai ter um trouxa Querem dizer assim Ah, você não sabe de nada O japonês faz moto Big Trail E você tá falando Claro, mas é pra exportação Nem todo japonês vai consumir aquelas motos gigantescas A não ser que ele ande Como eu falei num vídeo desse Com a escada de alumínio na garupa Tá tudo certo E fazer a técnica do pezinho Que as japonesinhas fazem A rasteirinha lá Sabe como é a técnica do pezinho? A japonesinha tá lá na Big Trail Aí quando para no cenário Ela dá uma rasteira No descanso lateral E a moto vai assim O problema é se ela perder a técnica Eu acho que a Badiade nunca lançou uma Trail Puro sangue mesmo Porque não era foco deles Como a Badiade está vindo pra cá Pro Pra o Ocidente Com a maior vontade Principalmente a América Latina Seu Valdir com Y É o Head of Operations Da América Ou seja O caboclo manda nesse pedaço todo Aqui do continente O cabra Rapaz O bicho é importante Você fica falando Achando seu Valdir com Y Não É um pote inteiro O caboclo é grande Então Eu acho que daqui Uns 3, 4 anos A gente vai ver uma Trail Da Badiade Vamos torcer E puxa os fiozinhos de cabelo Lá da cabeça Que restam na cabeça De seu Valdir Pra ele pressionar os indianos Pra gente ter a nossa Trail Então Os altinhos aí Vão ter que se contentar Por enquanto Com a A crossover falsa De mentirinha Da Badiade Que é a Dominar 400 Que eu recomendo E a Dominar 400 Ogna Que é A Dominar 400 Obrigado.